Os Felinos E a alegria que nós temos ao levar para você mais um grande clássico do futebol mundial Aqui estamos, na ida do partido de quartos entre estes dois equipos Em que seguro que vamos ver um duelo muito emocionante Com entradas fortes e mais de um gol E aqui vamos para os primeiros 45 minutos É o melhor futebol do mundo E estava mesmo, estava à frente Procura alguém desmarcado, alguém livre Desce bem, vem cruzamento para a área com muita força Vai ficar apenas o tiro de meta Você já imaginou que a camisa do Cristiano Ronaldo Desfilar com a camisa do Cristiano Ronaldo aí pela vizinhança? Não fique na imaginação não Confira isso e muito mais em www.shopping23.com.br Agora você tem onde comprar Tenta colocar velocidade Ainda vem a pancada Está mostrando que não é só nome não, né André? Não, não é só nome não É bom goleiro Abriu bola errada Estava impedido realmente Estava um pouquinho à frente Trabalha a bola no ataque Fez bem o corte É Laika, que grande jogo É o comecinho do jogo Vou ser ligado aqui no Esporte Interativo na Band Tenta sair na marcação Tenta pressionar Procura alguém desmarcado Alguém livre Cruzamento para a área Los Felinos Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas interativos Não toque a cabeça Apenas o tiro de meta, veja aí E hoje tem campeonato brasileiro Hoje tem Cruzeiro e Palmeiras para todo o Brasil Menos para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte Que ficam com Grêmio e Botafogo Três e meia da tarde aqui na Band O Campeonato Brasileiro E tome ele contra-ataque Jogada é boa Aí consertou bem Limpou bem Saiu na categoria Tirou lá e para escanteio O jogo é muito bom Los Pitones Saiu ele mesmo para pegar Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque O Vitor Sérgio está dizendo Essa é sempre uma boa Olha o contra-ataque Olha o contra-ataque Embatiu a área Pintou o gol Faz bem o giro Passou e foi direto para a linha de fundo É um jogo com grandes estrelas Com grandes jogadores É uma grande competição Que a TV Sport Interativo traz para você Torcida vem junto com o time Cruzamento para a área Bola desviada na zaga Esse canteio Esse canteio Vai pintar Que grande lance Bateu na zaga Contra no Em levantamento para a área Passamos de 40 minutos Está jogando demais Olha o que ele está fazendo amigo Vai terminar o jogo 45 e 40 Vamos chegando Ah, isso é falta Isso é falta Ele pula Faz uma cena Mas a falta aconteceu Um corte da zaga Foi fácil o corte da zaga É Laika Que grande jogo Trabalha a bola no ataque Contra West London White Fim de papo Desse primeiro tempo E vai ficar bonito o jogo Contra North East London Vamos então para o segundo tempo de jogo Muitas emoções para você No melhor futebol do mundo Rola bola Vamos para os 45 minutos E os decisivos Ao vivo para vocês As emoções Do maior futebol do mundo Melhor futebol do planeta No meio pede a falta E ganha Tenta sair na marcação Tenta pressionar Tome de contra-ataque E domina a bola Lá pela esquerda Os chuscos E aí a falta na sequência Sempre na bola parada Expectativa de gol Faz a defesa Los botas de oro E aí o passeio errado com muita força Começa tudo aqui atrás de novo Trabalha a bola no ataque Com a sua bola cheia de veneno Direto na linha de fundo Amanhã a uma da tarde Vai dar apenas o escanteio Contra Ron Vem levantamento Mas o óbito vai dar apenas o escanteio Vem pancada Vem levantamento Apenas o tiro de meta Veja aí Esparto interativo na banca Para você Comecinho de segundo tempo Jogada é boa Sabe muito né Sabe muito Los felinos É laica Que grande jogo Los pitones Saiu ele mesmo Pra pegar Já tenta ligar Que golaço GOOOOOOOL Toca a bola Tranquilo Os jogadores bem distribuídos no campo Não se apressa na hora de fazer o passe Se manda para o campo de ataque Fica um jogo aberto Fica um jogo laica É laica Que grande jogo E toma ele contra-ataque Abriu bola Errada E olha contra-ataque Vai se transformando No nome da partida Ele ainda falou Essa bola veio muito Esquisita Veio fazendo curva Não quis saber de brincadeira Deu um tapa Mandou a linha de fundo Tem levantamento Pra área Botou na frente Ganhou do primeiro Vai pintar GOOOOOOOL E você sabe né Quando sai gol Você pode E se você está em cidades pequenas Paga DVD para acessar a internet Assine samba Acesse o site do Esporte Interativo E toma ele contra-ataque Jogou lá pra correria Pra apostar a corrida Demorou né Demorou né É isso que eu digo rapaz O futebol é É uma mãe pra alguns jogadores Ainda vem a pancada Faz bem o giro Tenta colocar a velocidade Trabalha a bola lá pelo setor direito Contra West London White Trabalha a bola aqui pra direita Faz a defesa Espalma a mandalinha de fundo Vem pancada Vem levantamento Bateu na zaga Foi pra fora Bota a bola lá dentro Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu escanteio Domina aqui atrás Tenta sair jogando na boa Jogada é boa É de um lado e de outro Daqui a pouquinho Assim que terminar o jogo Tem os melhores momentos De West Ham e Arsenal É um show O melhor futebol do mundo Aqui no Esporte Interativo Fica um jogo aberto Nesse final Os dois times vão pra cima Vão em busca da vitória Manda a bola pra linha de lado Pega a fogo o jogo E passe Relevantamento Vai ficar apenas O tiro de meta Vem na bola aqui Projetor defensivo E tome ele contra-ataque Contra a Burgonha Faz bem o giro No meio pede a falta E ganha Falta é perigosa Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Trabalha a bola pela esquerda Olha o cruzamento Pro meio da área Quem é que chega Contra a Ronda Levanta os braços Do árbitro